Um, botou na frente, correria do Bruno, adiantou, entrou na área, bateu! Gol do Boa Esporte! Bruno botou na correria, adiantou a bola, bateu cruzado e manda o recado. Bruno número 11, sai na frente o Boa Esporte do Newton Santos. A bola veio do meio, é um buraco na defesa do Botafogo. E o Bruno se mandou, canhotinha na bola, o Renan ainda tocou nela, mas não deu. Zero o Botafogo, um para o Boa e o Bruno assina. William Arão empurra a jogada para o Gilberto na direita. O Botafogo crescendo, balança o corpo, grande jogada do Gilberto. Tocou para o William Arão, perna direita, bateu, pasteirinho, mergulha! E o Andrei para fazer a defesa. Olha o estilão do Andrei, rapaz, olha aí o toque do Gilberto para trás, o William Arão. Bola rasteirinha. Está no estilo ali, Peter Cech, o Andrei Cech hoje. Bola na frente, boa jogada, vem Pimpão! Dentro da área, Pimpão! Para fora! Pela canhota invadiu, posição legal do Rodrigo Pimpão. De perna direita, ele quis encobrir ali o goleiro Andrei. Por outro ângulo para você, ataque sutil. Aquela de biquinho, pegando embaixo, que o Lino sempre faz. Vem cruzamento. Mola do Bruno dentro da área. Hum, ajeitou na coxa, bateu para o gol! Já não valia mais nada. Já não valia mais nada. Esperar a repetição e contar com a ajuda do Lino, que eu acho que o árbitro deu falta, né? Está aí o lance, olha. Ele deu falta ali, mas não sei não, hein? Deu na subida do João Paulo, ele sobe com o antebraço. Dá uma deslocadinha no Renan Fonseca, que chegaria mais inteiro na bola. Bom, Diego Jardel. Cheio de perna, cheio de graça. Chegou ali o Gilberto na proteção. Deu um tapa, botou na linha de fundo. Vem cruzamento, levantou na segunda trave. E Pimpão, Pimpão, gol do Botafogo! E é do cara, é do cara do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Pimpão no cruzamento na boa, na medida do Gilberto. Ele foi lá em cima no segundo andar e testou para o gol. Empato, o Botafogo! Um para o Botafogo! Um para o Boa Esporte e a assinatura é dele. Esse é o Chapinha. Olha o Chapinha. Para a correria na direita, o Luiz Ricardo ficou. Vem Boa Esporte, limpou o lance, bateu. O Renan pegou! Defendeu o Renan. Chegou e chegou com perigo. O Boa Esporte com o Moacir. Olha o Diego Jardel na frente para o Bil. Pintou o gol, Bil! Bola para fora! Apenas tiro de meta para a equipe do Boa Esporte. É isso que tem que ter, Daniel. Paciência, trabalhar, procurar o passe certo. Os adversários sabem direitinho como marcar a característica dos jogadores do Botafogo, em que setor o time cresce mais ou menos. Fala cumprida, vem pelo alto, toque de cabeça, Bil! O momento dele agora. Tem que deixar, fazer silêncio, que é o momento do Bil. Perdeu o gol, né? O centroavante sofre com isso. Aí, ó. Bola do Giareta pelo alto para o Pimpão. Ele mata no peito, recolhe o Pimpão. Entregou para o Sassá. Bateu para o gol, sem direção. Bola para fora, linha de fundo, tiro de meta. Fica caído ali o Sassá e também o Wendel. Sassá bateu, conseguiu concluir, mas a marcação já estava em cima. Nessa Série B, o Botafogo não enfrentou nenhum adversário que marcasse tão bem aqui no Engenhão, quanto esse time do Boa Esporte. Difícil de passar, de descolar um lance. Quando consegue um lance, vem a marcação apertando. Jogo muito duro. Abre o B, o Botafogo não enfrentou nenhum adversário que marcou. Abre o B, o Botafogo não enfrentou nenhum adversário que marcou. Abre o B, o Botafogo não enfrentou nenhum adversário que marcou.